É uma coisa que a gente não pode mais fazer nada. Naquele momento que eu presenciei, eu realmente fiquei descontrolada. A minha vontade é de correr, de pegar, de fazer isso. No dia seguinte à tragédia, nesse condomínio, Parque das Árvores, aqui em Valparaíso, no entorno da capital federal, o clima ainda era de muita tristeza. O cenário é assustador. Essas são imagens feitas pelo corpo de bombeiros após o combate às chamas no apartamento 702. No sétimo andar deste condomínio, em Valparaíso de Goiás, no entorno do DF, estavam o casal e a criança, recém-nascida, com apenas 20 dias. Luiz Evaldo Lima, de 29 anos, e a mulher, Graciane Rosa de Oliveira, de 36 anos, não conseguiram escapar do fogo e ficaram encurralados na varanda. Poucos minutos após o início do incêndio, tentando sobreviver, eles se jogaram da sacada junto com o bebê e morreram na hora. A perícia foi feita no apartamento. E agora, corpo de bombeiros e polícia civil tentam desvendar o que pode ter causado o incêndio. Após uma explosão dentro do imóvel da família, todos ficaram muito assustados. Uma das hipóteses seria um vazamento de gás encanado. Logo após a tragédia, conversamos com o síndico do prédio e ele foi incisivo ao afirmar que toda a manutenção do condomínio está em dia. Houve o primeiro combate. Quero deixar claro que todas as normas estão sendo muito bem seguidas, sempre foram. Recentemente trocamos todas as mangueiras de combate a incêndio. A parte de combate a incêndio totalmente ativa, totalmente dentro das normas dos bombeiros. Tanto que os bombeiros chegaram, fizeram a utilização do nosso equipamento e foi feito combate ao resfriamento. O gás dentro do condomínio Parque das Ávores é canalizado. Então, todos os moradores possuem a mesma utilização. Então, suponhamos que tivesse sido algum problema no gás encanado. Isso é rechaçado porque quando acontece algum problema, a gente tem um dispositivo de segurança que é disparado e imediatamente é lacrado. Pelo menos 300 moradores do Bloco E tiveram que deixar as casas após o incêndio. O edifício foi interditado pela Defesa Civil. No momento da tragédia, várias pessoas foram acordadas com o barulho da explosão e saíram às pressas. Estava dormindo quando eu ouvi uma explosão, um barulho alto. E quando eu comecei a ouvir uns gritos e pessoas dizendo que estavam pegando fogo. Foi então que quando eu saí no corredor do quarto, falei para minha esposa com a criança e ela falou Aconteceu alguma coisa, amor? Eu peguei e falei assim, vamos sair do apartamento porque isso foi uma explosão, tenho certeza. Moro aqui há dois anos, nunca tinham visto nada assim parecido, nunca. Após uma nova vistoria da Defesa Civil, os moradores foram liberados a retornar às casas. Porém, apenas aqueles que moram do sexto andar para baixo. Diante da tragédia, os apartamentos que ficam do sexto até o décimo primeiro, seguem interditados, pois foram afetados também pelo fogo. E para muitos moradores que voltarão para suas casas, aquelas cenas de desespero, todo o fogo espalhado por seis andares e a morte dessa família, jamais serão esquecidos. É um trauma difícil de esquecer, né? É, muito difícil. Principalmente porque eu presenciei, né, o momento em que eles caíram, né, e vocês jogaram lá. E esse momento aí é terrível. Toda hora a gente, é como se a gente estivesse vendo, né, ali todo o tempo. Foi muito difícil mesmo. Obrigado. Obrigado.